Roberta, escuta-me ensaios de terceiros que vêm dar aulas ou que vêm fazer os seus ensaios. É para N situações. Então, quem quiser e quer estar aqui, por favor, me procure também. E hoje, no programa dessa semana, como eu tenho começado e dado continuidade sobre histórias, sobre conceitos e sobre temas, nós vamos falar sobre o carnaval, né? Que não podíamos deixar de falar sobre, que é o que está acontecendo, né? Para algumas cidades, alguns lugares já estão acontecendo há milhão. Outros começaram semana passada, tem a semana, semana que vem. Mas não podia deixar de falar, porque eu gosto muito, eu sou amante da cultura, tudo que é relacionado a esses temas, eu gosto. E gosto também de debater com vocês sobre o que vocês pensam sobre. Porque o carnaval é marcado como uma festa de exagero e tem forte ligação com o catolicismo e as relações com festividades realizadas na antiguidade, né? E talvez por isso que é visto de forma um pouco que eu considero errada por algumas pessoas. Por quê? O problema e o excesso, né? Na parte literal da palavra, não é o carnaval, não é a cultura. É o que algumas pessoas fazem se aproveitando dessa situação. E aí exagero na bebida, no sexo, nos assaltos, em todas as coisas, né? Que não precisaria ter. Você quer beber, ter consciência da bebida? Você quer transar? Transar com responsabilidade, talvez com sentimentos, que pra mim, que pra mim, eu acho que é interessante. Não é o problema você ter nesses momentos, mas é como você faz esses momentos. Assalto em nenhuma situação, né? Eu acredito que hoje em dia, por mais que a gente tenha qualquer dificuldade na nossa vida, qualquer problema, tem soluções diferentes do que ir contra esses princípios. E se for pra ser exagero, que seja exagero de música, de canto, das fantasias, da diversão, do momento bom, que também é outra coisa que eu quero trazer aqui como debate, como conversa com vocês, além da história. Porque eu entendo que tem pessoas que não gostam e nós precisamos respeitar, como também tem das pessoas que gostam e que também precisamos respeitar. Então, talvez em alguns momentos específicos e épocas, vamos tentar conviver junto, onde todo mundo se entende, todo mundo aceita. Você não gosta de carnaval, mas tem quem gosta e que está usando as ruas pra fazer esse momento. Se ele não está fazendo nada, além de pôr uma música um pouco mais alta e botando o seu gosto pra serviço, a sua diversão, as suas fantasias e tudo mais. Quem não gosta, se puder entender, puder respeitar, claro que tem que ter o bom senso de não ser sempre. Essas músicas lá nas alturas, quem gosta dessas músicas lá nas alturas, usar de repente um lugar que tem acústica, que não vai atrapalhar sempre. Mas em alguns momentos, essas outras pessoas que não são tão adeptas ao carnaval, que entendam que os blocos de rua, os cortejos, os trio elétricos, as escolas de samba também precisam ter esse momento, precisam ter esse ambiente. E por que não usar o ar livre? Por que não usar as ruas em alguns momentos? E que sim, é pra quem usa da forma mais adequada e dentro de alguns princípios, é uma profissão. Porque quem trabalha criando o carnaval, trabalha o ano todo, fazendo enredo, criando coreografias, criando os ensaios, a evolução, criando a música, pesquisando, porque normalmente são historiadores que estão indo atrás de pesquisar a história de tal pessoa, de tal época, de tal situação do carnaval e de tal questão. Então, tem várias situações e que o carnaval como um todo traz a economia e deixa a economia muito forte. Claro que tem o lado do sistema que leva pro capitalismo e pra tudo mais, que também tem, tudo tem os seus ônus e bônus. Mas, por que não fazer isso ser algo forte pro turismo, pro lazer e pra diversão e fazer que o nosso país seja forte como deveria, como tem que ser, usando essa cultura que é muito potente no nosso país, né? Então, vamos entender os dois lados e vamos se ajudar e aceitar, cada um aceitando um pouquinho, liberando um pouquinho. E quem quer estar sempre nesses exageros, que depois procure os lugares adequados pra não ficar atrapalhando sempre. Mas eu, como gosto e gosto de toda a história, vou trazer agora aqui um pouquinho pra vocês. Eu vou trazer algumas programações de Salvador e de São Paulo, porque também já falei em outros momentos da programação do Rio e aqui de Caxias. Mas, se não for possível trazer tudo aqui pra vocês, procurem ali nas redes sociais, no Google, tudo mais, e se divirtam da melhor forma. Em família, com os amigos, se quiser sozinho também, por que não? Pra as crianças, porque aqui na nossa cidade, Caxias do Sul, tem bloco da ovelha, tem bloco da velha, tem os carnavais de... Do Recreio da Juventude, tem escola de São Paulo, vai ter o dia da Bertuna também, na Palácio de Castro. Vai ter toda uma programação específica para esse momento, mas aproveitar todos esses ambientes, cada um no seu local mais adequado. E também para as crianças, e aproveitem toda a programação. Então, falando um pouquinho da história do carnaval, é uma tradição, uma festa popular, né? Realizada em diferentes locais do mundo. Tem o carnaval de Veneza, que eu não consegui ainda estar, mas gostaria de estar um dia também que tenha as máscaras, e que tenha uma outra história por trás. De Portugal, eu já estive na Ilha da Madeira, não aproveitei tanto o carnaval, porque fui lá para outro objetivo, mas também é um carnaval muito forte. E, apesar de tudo isso, pertence à festa do tradicionalismo ligado ao catolicismo, principalmente, né? Que antecede a Páscoa, que aí depois dos dias principais de carnaval tem a quarta-feira de cinzas, agora está acontecendo também a benção das velas e tudo mais. E os quarenta dias que antecedem o carnaval, que antecede o carnaval não, que antecede a Páscoa, desculpa, sai dos exageros para um momento de mais reserva, de ressignificação, porque também isso é uma outra coisa, né? Se você for fazer jejum, pense o que você vai fazer o jejum. É bom fazer jejum de comida? É. Mas será que não temos que jejuar de outros detalhes, que vai ser mais eficaz do que só a da comida? E aí sair dos excessos para algo mais equilibrado, né? Uma celebração que antecede a quaresma também, e é uma invenção brasileira, que era montada na antiguidade, e a palavra carnaval vem no latim levou vale, cujo significado é retirar a carne, por isso do objetivo do jejum, e a quaresma, né? Que antecede a Páscoa, como eu falei para vocês. E também, e aí onde começou também os controles dos prazeres mundanos, onde demonstra a ideia da Igreja Católica de controlar os seus fiéis, porque eu sou uma pessoa muito presente na minha questão da espiritualidade, e sim na Igreja Católica, cada um com o seu pensamento, mas eu também questiono algumas coisas, porque saiu desses excessos, desses prazeres mundanos, que sim, a gente precisa se divertir e fazer com um pouco mais de noção do que nós estamos fazendo, mas ir para um controle, não sei se é a melhor forma de resolver uma situação que talvez foi um problema no passado, e que talvez possa estar sendo um problema hoje em dia. Então, é uma festa cristã e também uma festa que tem, vai trazer as origens históricas, a influência do carnaval, que começou na Babilônia, nas festas, possivelmente originar dessas séias, que era uma outra festa, porque tudo que vem surgindo, vai evoluindo, e vai surgindo ao longo tempo, nunca ocorre do nada, sempre é, porque diferentes histórias, diferentes culturas começaram, ou não sei se em tom de brincadeira, em tom de pesquisa, e foram evoluindo, foram levando. Então, tinha as Babilônias, que era uma festa que antecede o carnaval, que era um prisioneiro que assumia, e durante alguns dias ele ocupava o espaço do rei, então também esse contraponto do rei, e da plebeia, e da parte social, e dos que não têm esse espaço, e também esse é um outro controle, né? Por que uma pessoa da classe social mais baixa não pode ter um momento de hierarquia, e ao contrário, e conviver com essas realidades? Então, o controle também vem nessa parte, vem nesse momento, e por isso que não gostavam desses momentos, e esse plebeu, esse prisioneiro se vestia de rei, alimentando a questão do domínio com as suas esposas e tudo mais, e ele foi chicoteado depois, enforcado, empalado, por estar usando um momento de autoridade que, teoricamente, o pessoal achava que eles não podiam ter esse momento. Também outros ritos, também o período do equinócio, né? Que dá primavera, depois vai para o inverno, tudo isso na vesopotâmia, tudo interligado, nada é solto. Também das pessoas que, e dos lugares que dançam ao ar livre, para a plantação, para vir a chuva, e essas plantações darem o fruto, e do fruto darem a árvores e os alimentos, porque existe a dança do marcatudo, o frevo, outras questões que não surgiram só exatamente para o carnaval, e só exatamente para a diversão, mas surgiram em função desses ritos que se tinha, pensando na plantação, e pensando que, dançando para seus deuses, para o que você acreditava, ia dar o resultado de frutificar, e que essa plantação ia dar os frutos desejados. Então, também era feito, naquela época, na vesopotâmia, e tinha o ritual no tempo Marduk, que era dos deuses, onde o rei perdia seus emblemas, e do poder, e era assurado na frente da estatua de Marduk, uma humilhação, novamente, para mostrar essa diferença, e a submissão do rei à divindade. E também, ele assumia logo, mas logo em seguida, o rei voltava para o seu trono, porque até tirar esses que estão no poder, muitas vezes é demorado fazer essa transição também, e quem tem que ser tirado e quem não tem que ser tirado. Também uma outra questão, a subversão dos papéis, então, como eu falei para vocês, aí tinha as orgias, por isso, dos excessos, das questões mundanas, as festas de origem greco-romana, como os bacanais, festas dionisíacas para os gregos, os deuses do vinho, o baco ou o dionísio, que também está muito ligado com essa questão, está ligada com os elementos da natureza também, terra, água, o fogo, o vento, aí a embriagueza, os prazeres da carne, também a Roma e a Saturnália, a Lupercalia, e também o soltiço de inverno, e o soltiço da primavera, aqui para nós, porque lá na Europa é inverno, indo para o inverno aqui, saindo, aliás, do verão, indo para o outono, para o inverno aqui, lá indo para a primavera e verão, desculpa a confusão, as divindades infernais, as purificações, as festas que duravam muitos dias, com comidas, bebidas, danças, os papéis sociais, também eram invertidos temporariamente, com seus senhores e os escravos, também uma das festas, um dos lugares muito atuantes do Bimba, que é na Bahia, e que é das danças dos escravos, que é onde originou a capoeira, que é uma das atividades que vocês sabem que eu faço, e tudo está interligado, o Bobo da Corte, que também é muito vivo, e que é algo que eu acho lindíssimo, de ver todos esses figurinos, sendo criados, todos esses papéis sendo criados, interpretados, hoje sendo interpretados, na época eram muito verdadeiros, as celebrações pagãs e populares, também o poder da igreja, com os bons olhos, aqui no amigo bons olhos, as celebrações e as pessoas que se entregavam aos prazeres mundanos, a concepção do cristianismo, a crítica da inversão dos papéis, sempre em todos os lugares, como eu falei para vocês, e também o Deus e o demônio, que é o céu e o inferno, porque assim, eu acredito muito, e tem muita questão da espiritualidade, e do poder de acreditar, e da esperança da fé, mas algumas coisas, dentro disso, eu também falo, será que realmente é como nos colocam, ou como colocar, porque se você for ler a Bíblia, ou qualquer outro meio, que você acredita, não tem onde falar sobre isso, foi, então foi criado, para os dias, nossos dias, para chegar a algum objetivo, cada um com o seu objetivo, e com o seu pensamento, né, então, eu acho muito interessante, os dois lados, a espiritualidade, quem acredita na religião, mas também, não vejo nenhum problema, se com cuidados, a sua diversão, e aproveitando os prazeres mundanos, com o equilíbrio, né, aí, o que mais, aqui, que eu estou olhando, sempre na minha colinha, né, aí, uma data, para comer, aí, sempre, decidindo um momento, para esse equilíbrio, né, para não ficar, esse equilíbrio sempre, então, que vai entre o Natal, e a Páscoa, aí, o Carnaval, na Europa medieval, e moderna, né, por volta do século XI, no período do fértil da agricultura, como eu falei para vocês, os homens jovens se fantasiavam de mulheres, saíram às ruas e aos campos durante as noites, e também para suas plantações, né, habitantes da fronteira do mundo, dos vivos e dos mortos, invadiu a domicílio, aceitavam o que habitavam, se fartando de comida e bebida, os beijos entre jovens, e das casas, o renascimento nas cidades italianas, a comédia delarte, que já iniciou naquela época, hoje, tem cursos, capacitações, teatros, e sendo, dando continuidade para a comédia delarte, mas existiu, sem essa questão profissional, e surgiu no dia a dia, das pessoas da Itália, que eram improvisados pela popularidade do século XVII, também em Florença, as canções foram criadas para acompanhar os desfiles, que contavam a história dos carros decorados, os triófos, para vocês verem que há muito tempo existe todos esses detalhes, e Roma e Veneza, também usavam as bautas, uma capa e um capuz negro que encobria os ombros e cabeça, além dos chapéus, de três pontas, e uma máscara branca, também o Boi Bumbá, como eu falei para vocês, o Carnaval do Norte, o Carnaval do Nosso, que talvez tenha menos impacto, mas também está crescendo muito, e todos os lugares que têm muito espaço para essa nossa diversão, também a lógica das festas da antiguidade, o mundo de cabeça para baixo na Idade Média, e o período de inversão, sempre de inversão, o proposital, e a restrição da vida das pessoas eram abolidas, e os papais que existiam nas sociedades eram sempre invertidos. Aí o controle sobre as festas, carnavalesca dos continentes, e a tentativa dos conflitos religiosos que se tinha na Europa naquele período, também como forma de impor o controle social. E pode ser o conservadorismo vigente, e demonizar as festas populares. Outra questão que eu acho, que quando precisa controlar ou equilibrar algo, não é através do controle que consegue o resultado, pelo menos no meu pensamento, é através da educação e do ensinamento. Mas, como não se tinha esse pensamento, e ainda hoje, às vezes, esse pensamento não é o principal, ainda preferem controlar as pessoas do que ensinar, que dá mais trabalho. E a história do carnaval no Brasil começou na época colonial, nas manifestações carnavalescas, sobretudo na origem portuguesa, e pelos escravas, e, mais uma vez, a capoeira, entre outros estilos, entre outras culturas, as pessoas saíam as ruas sujando, umas às outras jogando lama, urina. Depois foi proibido, em 1841, em meia do século XX, porque dá para fazer, de outras formas, essa sujeira, através dos percebeiros, das lutejolas, de várias formas e das fantasias, por isso que se passou por esses momentos. Aí, os ranchos, as festas de salão, dos cursos, das escolas de samba, os afaxés, o freme, o maracatu, também passaram a fazer parte da tradição cultural, carnavalesca, marchinha, samba, e outros gêneros musicais que foram incorporados à cultura brasileira e a curiosidade da história do carnaval até hoje. Inclusive, eu acho muito interessante para quem não consegue ter a sua forma, o seu carnaval, dentro dessas características que eu estou falando para vocês, que faça o seu carnaval, que faça a sua marchinha, que seja criativo, invente a forma de se divertir, quer se divertir em casa, quer se divertir nos clubes, não tem dinheiro, como ser inovador quando não se tem a condição ideal? É possível se divertir de diversas formas. As marchinhas de carnaval, eu acho maravilhoso. Tem muitas formas de nós nos divertirmos e fazermos o carnaval com a forma que a gente pode, se não dá para fazer da forma que gostaríamos. Então, a programação do carnaval em Salvador, na Bahia, 100% sede, muito antes de fevereiro, mas começou no dia 13 e vai até dia 14, com os festejos que, também do Fuzuê, do circuito Tapajós, Barolinda, que tem os blocos, tem os 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 circuitos elétricos e tudo mais, mas tem os blocos de bairros, também os as diversões de bairros, também o Xande da Harmonia, que vai realizar o melhor da segunda-feira, o Léo Santana que vai apresentar no Pipoco, aí pegando o que está dando muito sucesso e o que está na moda também os abiacorpos que antecede a Sexta-feira de Cinza e o Depois, porque tem muitos carnavais que vão até depois dessa semana vão até dia 17 ou mais e também no Centro Histórico e com o apoio da Prefeitura que acontece lá também e acontece por todo o Brasil hoje em dia aí o carnaval nos bairros também no bairro da Liberdade Piperi, Pau de Lima blocos do Rio Itapuã eu quero muito ter um dia estar me divertindo no carnaval do Rio no carnaval de Salvador no carnaval de Olinda mas quero também muito um dia poder estar trabalhando nessas culturas na criação que está montando o meu bloco de corpos diversos estar numa escola de samba estar no avanço estar nos caros alegóricos ajudar na criação desse engredo ajudar de diversas formas trazer a história da diversidade para esses meios por que não né então só para vocês falarem porque eu também sou produtora cultural e artista né e quero ampliar meu conhecimento e minha experiência nesses ambientes aí aí circula o Mestre Bimba que eu agora não vou contar a história do Mestre Bimba mas o Mestre Bimba foi uma pessoa muito importante é dentro da capoeira por isso que tem esse circuito e a união das diversas culturas né aqui para vocês depois milhares de folhões do Nordeste da Maralina leva as suas propostas e as suas diversões para as ruas e os profissionais mesmo as alegorias carnavalescas né durante todo o percurso e o bloco também começando no dia 7 do 2 vai dia 8 9 do 2 também até dia 10 depois de cinzas também 11 12 também né tem o circuito Barondina que é o circuito contra fluxo de 2024 também que na Rua do Chile até cartões Gomes tem a eu estou dando uma olhada aqui porque eu não me lembro de toda a programação o circuito Sérgio Bezeira né também tem o circuito do Pelourinho e também tem a cultura nossa cultura brasileira né em Salvador em Porto Seguro que também a gente pode trabalhar o circuito Batatinha e pode estudar e pode falar também tem o circuito Barondina que tem os blocos com Beto Sangalo Cláudia Leite os grupos mais novos o chiclete com banana ou esses próprios artistas agora individuais né que não estão mais com os seus grupos mas estão trabalhando individualmente circuitos Mar e Dodô que é uma outra história muito potente muito interessante quem não pode estar presencial nesses lugares a TV a internet está levando e mostrando para vocês então uma outra forma de se divertir as escolas de samba em São Paulo no Rio né para vocês acompanharem se puderem estar presente se não puderem estar presente também assistindo também em São Paulo começa deixa eu pegar aqui tem os o sambódromo tem os os camarotes né também para quem pode aproveitar essa realidade tem para todos os gostos e para todos os bolsos então começa no sábado em São Paulo tem para o dia 9 10 e 11 aí tem no o grupo de acesso no sábado dia 3 que começou o grupo especial no dia 9 sábado dia 10 tem as escolas de samba a vai vai então maior no domingo o grupo de acesso pois a questão a escolha das campeãs e o destino das campeãs também porque não unir a a diversidade que nós temos aqui e também fora com 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 samba com pagode com rock nós podemos viver com essa diversidade estar com essa diversidade em todos os ambientes também e como eu disse para vocês um dia porque não com o carnaval dos corpos diversos com escola de samba com o heredo com o deslocamento com os trios elétricos e com a história e com toda essa criação e que toda essa diversidade esteja trabalhando cada vez mais e atuante cada vez mais nessa forma de cultura também e para vocês é um bom carnaval que vocês divirtam com responsabilidade aproveitando que vocês podem dar um polo e quem não gosta de carnaval indo para os seus retiros para os seus ambientes e tudo mais onde vocês possam estar presente que é isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês dessa da nossa história e também futuramente quero trazer pessoas que são sabedores de tudo isso que tragam com a essência os detalhes um pouco dessa nossa cultura e outras culturas também na partir da próxima semana vou começar a falar sobre alguns projetos novos que a Isabel Damiã está trazendo para a Caxia para a Faropilha desculpa mas também para a região através do Youtube e do Instagram onde o Alexandre Batiste e ela vão trazer algumas histórias também daqui e esse profissional que ele é deficiente visual mas ele toca e tem toda uma história toda uma programação da programação gaúcha também da história gaúcha e tocando instrumentos a Isabel com oficinas com publicações de livros outras questões mas na próxima semana eu vou trazer o detalhe como que vai acontecer vai ser em março e abril para aproveitar os nossos editais e as nossas verbas públicas através do Paulo Gustavo e tudo mais para ampliar esses conhecimentos esses esses aprendizados e levando a diversidade para mais pessoas e para outros ambientes porque ainda através das redes sociais também atinge muito mais do que no presencial é só amante dos dois lados via potencialidade dos dois lados né e vamos usar o presencial e o online para disseminar conhecimentos e levar mais histórias também obrigado e uma boa semana para vocês Roberta Ascorda-me